Salve, salve rapaziada, dando continuidade, atacou todo mundo, Magrão contra o Yongyu, desafio Coliseu contra a Batalha da Norte, vou estar trazendo as melhores batalhas do desafio, tanto no Coliseu quanto na Norte, viu que deu muito burburinho nessa batalha aí, vamos ver como é que foi, vamos ver as vias de fato, vamos entender o que aconteceu, Yongzão sinistro, Magrão dispensa comentário, já falei o que eu penso E rapaziada, segue no Insta, segue nas redes sociais aí, apoia, curte, comenta, vocês estão dando um engajamento muito bom para o vídeo, quero agradecer a todo mundo, lembrar, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, tem Batalha da Aldeia, amanhã a gente vai estar fazendo live Vou começar a live antes da batalha, umas 7h30, 7h40, já começa a live, espero todo mundo aqui no canal, vamos todo mundo ver junto essa batalha Vamos estar com a meta aí de pelo menos uns 500, 1k de espectador, dá para a gente bater simultâneo, né, então acredito em vocês, vamos ver Ah, adicionei um sistema novo, família aqui, melhor que a Alexa, muito bom, mano, é Jarvis E aí, tá vendendo também, quem quer descobrir com uma rata para cima, vai fazer o dia novo E aí, e aí, poliseu Parabéns para o Coliseu, acho muito importante, as batalhas em si já virem com legenda, é uma coisa muito da hora, muito bom para o MC Tempo que vai ganhar fazendo improvisação, cê não entendeu? Por isso eu sou pampata, ele ia virar lata e também vira casaca Viro lata, aí como improvisa eu achei esse lixo na lata, depois da lata saí rasgando o lixo embora Porque cê é fraco, pai, sua comédia acaba agora, eu vou falar Não tenho tempo para perder, eu não virei casaca, pai, sou do time de SP, sou do time do RJ Do time que rima, não sou do time de coroca, coroca eu passo por cima Eu tô passando por cima, igual eu já te amassei com essas rimas Se você quer ganhar essa folhinha, aprende a jogar no time certo e deixa de ser bandeirinha Bandeirinha é quem tá medindo o jogo do lado de fora e não pode jogar Eu sou jogador titular, no time da norte, no time daqui eu só vim pra jogar Ele vai jogar e meter na diferença de quem joga, eu vim pra quebrar suas pernas Eu acho que ele tá chapando de água, bateu o balão sutil do ar com a postura de reserva Ele vem quebrar minhas pernas, isso é verdade, futebol é arte e a boiá faz parte Eu tenho habilidade, então pode me bater, porque eu consigo dribar e meter mais caixa que você Eu sou verdadeiro, cê nem tem mais caixa, só que eu sou mais zagueiro Cê não entendeu? Não mando se fuder, o time Libertadores é uma cena na Série B A Série B então é você, porque sem maldade, parceiro, como que eu vou responder? Ai, aluado, nunca mais me subestime, seu pau no sul, camisa 10, nunca sem time Toma, aluado Eita, acho que o Magrão foi melhor que o Yongui nesse primeiro round por uma diferença Esquerda, eu também prefiro os vídeos que eu comente mais, porém tem vídeos que não tem como discernir tanto Ficar dissertando tanto sobre as rimas, porque é algo mais... Eita, acho que o Angelo e o Angelo, 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 E aí a a a a a a Foi seu cara, foi seu cara, voltou, 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 já! Se eu bato o mutuo, aí não vou explanar, você sabe muito bem, eu sei bem qual que é meu lugar. O dia tá no time, não quiseram me escalar, esperaram o Parreto e o Barreto, onde que ele tá? Eu vou rimar pro Z, pra ele é meu improviso, eu faço o que eu quiser, o meu vento é forte, vou atacar com o time todo, pau no cu da noite. O bom do freestyle é isso, algo inesperado acontece, você vê que realmente é no momento, você põe o que você tem pra fora de raiva, de alegria, do que for, ou às vezes só pelo entretenimento mesmo. Muito bom. Só pra deixar frisado, é igual o livro, né? Tá lendo um livro que é lembrada da frase de Tublinha, batalha é a mesma coisa. Olha que interessante, o Magrão jogando pelo time do Coliseu, falou que não importa por onde ele vai jogar, que ele só quer jogar, só que aí vem parafraseia falando que tipo assim, os caras podiam ter escalado ele, esperaram outro MC, o MC não quis ir, e o MC demorou a responder, acabou que o MC não foi, e nisso o Magrão foi jogar pelo Coliseu. Só que ele tá jogando pelo Coliseu, soltou essa rima no Coliseu, então é aquilo, é tipo quando o Yugi tá jogando, ativa aquela carta terrena ali que dá 500 pontos a mais de ataque pra cada monstro. Já era, a vibe da plateia, tipo assim, já era pra ser um pouco mais do Magrão por estar representando o Coliseu, depois do que ele fez, não tem como a plateia não comprar ideia, não tem como. Me ataca quem pode se defender, então, tá por cima do Coliseu, fraco, pode deixar, que dessa vez eu te ataco, perguntou cadê o Barreto MC, que se foda o Barreto bate de frente, Yugi. Yugi é fraco, manda outra, eu preferi o Barreto, que ele eu também mato, parceiro, você que leu, monta os ataques, eu coloquei na Norte seis meses atrás, a disputa ideia com o Basque. Aí, se não é isso que o Yugi do Gueto, então vamos sinal uma referência ao Barreto, só porque agora se adianta, hoje o Caramelo vai parar com o girassol na garganta. É o contrário, a luz persegue o girassol e você é um otário, a mariposa que tá pousada, fodeu teu brilho, eu vou passando por cima, olha o trem, olha o trilho. Eu não sou um verme, tá tirando, sem maldade de onde nós vem, nós sendo suburbano, verme é tiração que quer acabar com meus planos, eu também não sou borboleta, mas pai, eu tô voando. Eu não tô voando, você tá rotejando porque eu tô te pisando, já que é borboleta, eu sigo assim, efeito borboleta, volta no passado pra ganhar de mim. 2x0 o Magrão. Conseguiu levar o jogo pra onde ele queria, brincou bem, jogou da hora, batalha boa, rapaziada, não tem tanto sobre o que dissertar nesse vídeo, foi um vídeo bom, segundo round, entretenimento puro, Magrão no modo vira-lata perseguindo o motoboy, muito divertido isso. Comenta aí, vocês viram essa edição inteira, comenta aí qual foi a batalha dessa edição que mais pegou fogo mesmo. Eu vi muito comentário falando que a batalha do Prado contra o Johnny teve um resultado que talvez não fosse o que era pra ter acontecido. No momento que eu separei os vídeos pra ter, pra fazer, essa batalha não tava no ar. Assim que essa batalha estiver no ar, eu já vou gravar e vou soltar pra vocês. Provavelmente eu gravei essa batalha, já sei, eu vou reagir a essa batalha amanhã, no começo da live. Antes da aldeia começar, quem quiser ver a reação dessa batalha é a análise? 7h30, amanhã, segunda-feira, tô em live, trazendo ela. Comenta, curte, colabora com a MC, faz um pique nesse meio aqui, se você quer mais vídeos, vídeo com mais frequência, quer lá.